Eu fui levado lá no Gerson Guedes Aí quando nós cheguemos Dá sete legos daqui lá Quando nós cheguemos No Olhago do Amaro Aí nós deixamos a história que vai pra senador E aí ele temos O lado esquerdo Pra fazenda Pra atar a mais Quando nós cheguemos Ovo com farinha Só aqui mesmo Mas continua a história Quando nós cheguemos É bom pra dar força na mandioca Quando nós cheguemos Nós botamos um bocado na fazenda Aí nós Pra voltar Pra voltar não dava Pra nós voltar pra cá que era tarde Aí o suti disse Vamos pro Olhago do Guedes Aí foi pro Olhago do Guedes Quando nós cheguemos Na feira Aí Como um ovo aqui tio Aí quando nós cheguemos na feira Tinha Chegamos numa banca Numa banca de De comida Eu digo A senhora tem comida Tem almoço pra dois homens Isso tem Aí Nós A mulher botou Aí nós botou um prato de carne Um prato de arroz Um prato de Pra um Botou pra mim Aí nós Eu sei que nós Comemos a boia todinha Aí a mulher Falou Você queria mais Minha filha Aí tem mais Comigo tem mais não Aí Nós Era outro centro Aí a mulher Minha filha Minha filha Vamos fazer comida Pra planchar Planchar Pra planchar E os homens já comeram a boda Aí nós Eu paguei E saí Quando nós Cheguemos Nós Me conduzcar Peguemos um carro Depois Um chico do meu Aí Vinha Quando nós Chegamos aqui Na toca Na casa do doutor Já morreu Aí Chegou uma casa de picolé Eu sempre comia duzentos Tanto picolé Nós comemos tudo Picole Aí eu sei Vocês dois comeram? Sim Duzentos e quentos e picolé Quantos picolé Duzentos? Duzentos e quentos Não Ele não contou a história toda não Eles aí Aí o alho Chegou de manhadinho Mas vocês Têm barriga de cachoar? Não É a barriga da rola Tá doido? E foi um litro de pimenta E um litro misturado Não foi? E é magro ainda O Cicinho é magro O senhor é magro E comeram o que? Só de picolé Foram duzentos e cinquenta? Ele 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 tá contando a história Mas ele tá contando por um meio Que ele não tá Bem Não tá lembrado da história ainda não A história foi assim Nós saímos Às duas e meia da manhã Hum Tangendo quatorze garrotes Hum Quando viemos chegar lá Na fazenda Que nós íamos deixar o gado Era às doze e meia do dia Hum Às doze e meia do dia Nós tínhamos saído Por dois e meia da manhã Quando chegamos na fazenda Era Doze e meia do dia Aí entreguemos o gado O vaqueiro Aí fomos pra cidade Rupalmeira Que é conhecido por Jacho Grande Cheguimos lá Fomos no ponto dos carros Que hora vai sair o carro pra Santana? Vai sair Uma hora da tarde Rapaz, assim dá toda a fogo de nós Aí moça Cheguimos na barraca Numa torta que vende comida Ah, torta Uma torta que vende comida É uma banquinha, né? Uma banquinha Uma banquinha Aí cheguimos lá Dona Maria, a senhora tem aí moço? Tem Tem aí moço pra dois homens? Tem Tem aí moço aqui pra vinte homens Muito bem Aí, mas olha Lembra assim do lado Do lado direito Tinha um litro de misturada A cachaça do sertão Aí Eu digo O senhor quer tomar uma dozinha Que é pra abrir o apetite Não quero mais não Esse é bom Eu enchi um copo pra ele Melado Passou o manezinho? Não, eu não quero mais não Já comi um e meio Deixa pra manezinho Deixa pro manezinho É, manezinho É um ovo Aqui, ó Com pimento reino e comim E farinha de mandioca e sal Mas ovo com farinha só aqui no Nordeste Porque lá Lá no Paraná É ovo puro e com sal Ovo e sal Não tem nem cominho nem pimento reino É, lá é light É light Ô tio, aqui ó Seu ovo Não, fica aqui Se não comer o cachorro come Eu enchi um copo de misturada Com o vai vai Que é moço manezinho Ele engoliu Enchi outro Pra eu engolir E a mulher foi botando a comida Vem um prato de feijão Um prato de arroz Um prato Uma tigela de macarrão Uma tigela de carne E eu fomos traçando Fomos traçando Aí tinha um litro de pimenta Vamos comer essa pimenta também? Aí comemos litro de pimenta também E ela foi botando E nós fomos traçando Fomos traçando Fomos traçando Quando foi Uma bota de quarenta minutos fechada Aí ela falou Minha filha Bota arroz no fogo E bota o feijão no fogo Que o pessoal do curral Os boiadeiros Vem moçar aqui na banca E não tem comida Mas comida foi no tacho Foi Aí fomos traçando Aí a mulher assaltou Diz Pronto Vocês não vão pagar Dois moços não Vai ser trabalho Não Não se preocupe não Dã Maria Dinheiro nós temos Aí E ela foi botando Foi botando carne E fomos limpando Quando limpou tudo Não tem mais não Só se vocês quiserem esperar Pra cozinhar de novo Não Já dá pra dar Chegar em casa Aí paguei A mulher do Sobrenicobá Só quatro cruzeiros Na época Quatro Quatro cruzeiros Dois De São Manazinho E dois mil Aí paguei Quatro reais Quatro cruzeiros Nessa época era cruzeiro Aí paguei Viemos O carro já tava de saída Aí viemos Chegamos no Santana Fomos parcelar Mas peraí Vamos cortar um pouquinho E quantos cachos de banana Vocês comeu de sobremesa? Não Não houve banana Não tinha banana Ah então tá bom Não houve banana não Foi um litro de pimenta Um litro de misturada E a boneca Que tava cozinhando tudo Misturada que é cachaça? Cachaça Ah então a cachaça Abriu o petito Foi, foi, foi Bajaça Entendeu Entendeu A cachaça que abriu o petito Aí quando nós chegamos Em Santana Aí nós Nós tava tomando uma foguinha E era quase Três horas da tarde Nós tomando uma foguinha Que era pra nós Acabar de chegar em casa Não sei Aí ia passando um carro de picolé Um carrinho desses carrinhos de mão Que tinha um tamborzinho Que aí enche de picolé Eu não sei se você Lá tem Dolé Lá no Aquele de saquinho, né? É, é Lá no Paraná Chama Dolé Aqui é Flau Flau Não, é picolé mesmo A de palito A de palito Aí nesse carrinho Que aí É Carrinho de burra Duas rotas É Palito É Carro 250 picolé O rapaz 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 Aqui, nós sentamos na chama Aí laguímos Laguímos o pau chupando Chupando picolé Chupando, chupando, chupando Chupando Naquele meio Esse aí tá Mas não precisou nem contar O carrinho era 250 Vocês estão com vontade de chupando Nós estamos com calor Aí nisso O doutor Antônio Que era Dizendo da casa Que estava morando Aí abriu a janela Aí conheceu nós Eita, sabonézinho Tá chupando picolézinho Tá, estamos chupando Estamos Aí já vai de conta Nós estamos terminando De chupar o carrinho O carrinho de picolé Pera O carro não acredito Vocês estão chupando Esse carro de picolé Todinho É Pois se vocês terminarem De chupar Eu pago Aí O rapaz O picolézinho Que estava vendendo Diz É Os dois homens Estão Estão com sede Estão com sede Aí eu sei Demorou pouco Mas isso depois do almoço Depois do almoço Já foi voltando Pra casa Já foi chegando Em Santana Já foi em Santana Ah eu sei Que nós terminamos De chupar o carrinho Mas quanto tempo isso Dizendo o carrinho Nessa época Ele tinha Quanto tempo Ele trabalhando faz Quantos anos mais ou menos Após está com uns 20 anos Uns 20 anos Está com uns 20 anos Então o picolé era baratinho Era barato Era 10 centavos 20 centavos É 20 centavos Que agora é 50 centavos 75 centavos O picolé agora 75 75 É 75 75 75 75 O tal O flau O flau Que é aquele de saquinho Ali na 50 centavos É na roça É na lavoura Mas lá na cidade 75 Está certo Aí eu sei Que o homem pagou O carrinho 250 picolé Mas primo Passei 3 dias Com o gelo Nas costas As costas geladas Eu digo Oxe O que foi que houve Aí o cara E o que foi que você tomou Foi cerveja Eu digo Não foi 250 picolé Que eu chupei mais fácil Já é o gelo rapaz Que está nas costas Não mas você deve ter chupado 150 E o chupo 100 Cada um 125 picolé Cada um O doutor pagou 100 conto O doutor pagou 100 conto Foi 100 conto Então o picolé estava 40 centavos Eu acho que devia ser 40 centavos Vezes 250 Foi 100 reais É 40 centavos Cada picolé Nesse tempo Eu ia ver De novo Mas rapaz Está gravado isso aí Está gravado Vai ser montado um DVD Eita Com um monte de foto Que eu vou tirar aqui E os vídeos Então Essa prosa Está tudo gravado A minha risada aqui Eu comi farinha aqui Quase me entavei Com farinha Farinha com ovo Com pimento do reino Com minho E sal Ovo de galinha De capoeira E Vamos moendo Vamos moendo Rapaz E o tempo está seguro O tempo está seguro O tempo está seguro Está firme Então Vamos lá Vamos Vamos Age Vamos Vamos